Adobe Illustrator CC criando efeito neon. Olha só, eu achei muito interessante esse efeito aqui, esse recurso criado aqui no Illustrator, tá? Apesar de parecer um efeito do Photoshop, não parece nada de vetor, nada, mas ele é feito aqui no Illustrator mesmo. Olha só que bacana. Pra gente criar esse efeito aqui, ó, primeiramente você precisa então criar, tá? Pra desenhar, traçar essas linhas, olha como eu fiz aqui, com a ferramenta caneta, tá? Então você pega a ferramenta caneta, ok? Se você tiver acesso a essa aula, você pode pegar esse modelo aqui e escrever qualquer palavra, qualquer palavra, utilizando a ferramenta caneta. Então, digamos aqui, tu vai traçar por cima, digamos, até vou trocar aqui, eu vou deixar, digamos, uma borda sem preenchimento, uma linha vermelha, tá? Então você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu bloquear essa camada aqui, ó. Pra que a gente possa desenhar por cima, traçar por cima, ok? Então, olha só, com a ferramenta caneta, você vai pegar, tá? Criar uma camada nova aqui, né? E você vai fazer todo... Opa, desculpa. Não é essa caneta aqui, não. Me perdoe. Deixa eu apagar. É essa caneta aqui de cima, tá? É a Pentool mesmo, ok? Essa aqui, ó. Então, com a ferramenta Pentool selecionada, vamos traçar novamente aqui por cima, ó. Tá vendo? Aqui ele vai ficando. Ó. Né? Ok. E aqui. Certinho? Tá vermelhinha. Então você vai fazer todo ele. Aí a segunda parte aqui, ó. Eu preciso que você cuide, tu vai fazer só até o Int. Até o E. Por quê? Pra não ficar desta maneira depois, ó. Ó. Veja. Se você olhar aqui, ó. Aqui foi feito por cima, tá vendo? E como ele foi feito por cima, seguindo a linha, ele ficou desta maneira. Como eu quero que essa perninha fique atrás e comece o E de novo, então aqui na hora de desenhar, na hora de desenhar, eu preciso que você faça até o Int. Aqui. Tá? Se você analisar aqui, ó. Eu vou fazendo também, faz até aqui. Aí daqui você segue o baile no E e R. Aí depois você só faz aqui e aqui. Aí é o seguinte aqui, ó. Eu vou fazendo, eu quero que você faça também. Eu já volto pra te mostrar uma outra etapa que você deve cuidar, ok? Então, só pega a ferramenta caneta. Tem uma aula só onde eu explico sobre a ferramenta caneta. E então, nós vamos desenhando isto aqui. Ó. Veja que eu vou traçando aqui, né? Eu posso pegar aqui, posso ampliar, ó. Ok? Depois eu posso ajeitar, não tem problema. E então nós vamos seguindo as formas aqui, ó. Ó, curvinha, né? Do nosso... Do nosso objeto aqui, tá? Então, por favor, vá fazendo, por gentileza, até... Ó, essa aqui eu vou terminar aqui, ok? Ó, essa aqui é uma outra curva. Agora tu começa uma outra caneta aqui, depois mais uma aqui e aqui, ok? Então, veja você já já. Ok? Voltei então aqui com o meu interfeito em quatro etapas, ó. Uma, duas, três, aliás, cinco, né? Quatro, cinco. Eu vou selecionar agora com a tecla Shift todas elas aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Lembrando que isso aqui está tudo dentro de camadas, né? Cada parte é uma camada. Vamos abrir aqui as nossas Stroke, as nossas linhas. Ou menu janela Stroke. Stroke, tá? Onde está? Aqui, ó. Tá? As nossas linhas. Tá? E aqui eu vou colocar tamanho 13. E vou colocar aqui, ó. Tá? As bordas aqui, ó. Arredondadas. Ok? Prontinho. Esses ajustes aqui, preciso que você faça, tá? Se tiver alguma pontinha aqui, ó. Você apenas dá uma endireitada para não ficar nenhuma curva, né? Ó, vendo que tem uma quina? Aqui tem uma espécie de quina. Ok, ó. Essa quina aqui não pode existir. Então, eu preciso, ó, deixar um pouquinho mais... Mais suave. Tá? Ó. Tem, tipo, uma quina aqui também. Então, você vai ajeitando da forma que você... Achar que, ó, que fique melhor. Olha só aqui, ó. Então, depois você faz esses ajustes finos. Usando a ferramenta seleção direta que está aqui. Ok? Ó. Então... Tranquilo. Tem mais umas coisinhas aqui. Quanto mais perfeitinho você deixar, melhor. Vai ficar mais suave. Pra gente trabalhar aqui. Perfeito, ó. Muito bem. Aí está. Prontinho. É. Aqui não está muito bem feito, mas tudo bem. Tá? Então, ficou assim, ó. Aí vai do teu capricho, ok? Então, veja que eu fiz esse componente aqui. E por cima eu fiz isso aqui. Porque eu fiz depois. Então, teoricamente, ele fica na camada superior. Vou dar um F7 pra exibir as camadas aqui. Ok? Ó. Essa parte aqui. Ela está na frente. Desta parte aqui. Ok? Então, está em cima. Beleza. Olha só agora. Agora vamos pegar a ferramenta elipse. Vou fazer aqui, ó. Um... Uma elipse. Que ele... Vou... Deixa eu tirar a cor de preenchimento. Por uma cor de fundo sólida. Só pra você ter uma noção. Do tamanho que ela precisa ser. Ela precisa tapar aqui. Ok? A nossa linha. Por quê? Nós vamos fazer agora um cano. E esse cano nós vamos colar sobre a nossa ferramenta caneta. Esse cano eu vou pegar o degradê. Ferramenta degradê. Tipo linear. Vou colocar mais uma cor aqui. Dois cliques. Eu quero que essa cor seja amarelo. Essa cor do meio seja um... Tipo um metal. Né? Um metal. Isto. Acho que essa cor aqui é um marrom. E essa aqui novamente... Opa! Puxo pra baixo que eu não quero mais. E essa aqui novamente amarela. Tá? Pra ficar assim, ó. Tipo um cano. Um cano metálico. Puxo aqui. Você ajusta como você achar melhor. Aí está. Posso fechar aqui. Agora eu vou duplicar ele. Lembra? Tecla Alt pressionado pra você duplicar. Né? Aí a tecla Alt e o Shift ele vem bem retinho. Ok? Então eu vou fazer assim, ó. Agora eu vou dar Ctrl D. Eu já posso duplicar. Seleciono todas elas juntos. Vem aqui em cima no menu Tipo. Tá? Desculpa. Menu Objeto. Aqui nós temos o Mesclar. Aí eu vou criar. Mesclei. Ficou desta forma aqui, ó. Agora eu seleciono novamente. Novamente no menu Tipo. Ah! Objeto. Cara, eu estou com o Tipo na cabeça aqui. Menu Tipo não. Menu Objeto. Novamente aqui o Mesclar. Blends. E agora Opções. Blend Options. Aqui ao invés de suavização, eu vou colocar Estapas específicas. Etapas específicas. Vou colocar Mil. Ok. Veja o que ele fez aqui, ó. Talvez 500 funcione. Se você ficar muito pesado para o seu computador, coloque 500, tá? Que já vai resolver. Como eu tenho aqui, ó. Uma etapa. Duas. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, eu preciso cinco desses aqui. Então, novamente com a tecla Alt, eu vou duplicar. Dois. Três. Quatro. Cinco. Perfeito. Olha só agora. Então, agora eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar. Clico um desses objetos. Vou pegar o primeiro i. Vou novamente no meu objeto. Novamente aqui no Mesclar. E agora eu vou pegar aqui, ó. Replace Spin. Tá? Ok. Aí está. É como uma coisa como substituir lombada. Alguma coisa assim, né? Depende de como é que está aí o seu... A sua versão. Isso aqui eu já te explico, tá? Como tirar. Então, vamos selecionar de novo aqui o próximo. Shift, tá? Para selecionar dois objetos. Novamente. Objeto. Mesclar. Substituir lombada. Tá? E agora esse aqui. Objeto. Mesclar. Olha, vendo essa ponta aqui, ó. Ela tem que ficar embaixo, tá? Objeto. Mesclar. Substituir lombada. Ó. Ok. Ó. Essas falhas que fica aqui, não te preocupa. Tá? Você pega a ferramenta de seleção direta. Clica. Não clica na linha do meio aqui, ó. Clica na área da elipse. E pode dar um delete. Ó. Então você vai apagando esses defeitos aqui. Que ele vai limpando, ok? Ó. Aí está. Depois que você deixou bem limpinho, está pronta a primeira etapa da nossa eletro com neon. Para não ficar muito longa essa aula, vamos terminar agora na próxima, ok? Então vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau.